Obrigado, ok, vai, vamos descer aqui, calma aí, vai aí meu Deus, ah, aqui não, tô cheio de munição de tudo, beleza, vou dar um saltão dos Brody, isso, será que eu tô com munição de tudo já então, então, vou dar início da munição. Tá vendo que eu falei que ele ia dar tipo, ó, aqui ó, dá pra gente ir, fazer, andar pela água, só que é difícil, tem que acertar o bagulho, cadê, aí, vou tentar de novo, aqui ó, falhou, ele dá uma andadinha na água aí, muito Naruto, ele, que pá, ai meu Deus, que isso, mas já estão atirando em mim, já vem isso, cara, aonde, aonde? Ui, ai, ai, que isso, cara? Aê, bela, mas cadê, onde é que tem mais gente atirando em mim, carai, porra, em cima do poste aí, é sacanagem, meu parceiro, mas vamos entrar dentro da missão logo, tô com paciência não com esses caras, tô com paciência, tô com paciência não, entra aí, vamos que vamos. Deixa eu falar com essa moça aqui, com a Kalista, vamos, deixa eu personalizar, deixa eu ver se eu tenho mais roupa pra comprar aqui, hum, vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui, é, golpes, ah, eu tenho golpes, ah, eu tenho esse stack-up aqui pra comprar, eu tenho 23 dolls. Mas daqui é da hora, hein, cano casca grossa, a cores dela muerte, tá luva agora não, calma aí, camisetas, camisetas, eu quero colocar, calma aí, cadê minha camiseta havaiana que eu tava, mano, cadê, velho? Porra, perdi minha camiseta, calma aí, personalizar, camisa, aqui, minha camiseta havaiana, cara, porra. Aqui, meu coletinho aqui, cara, porra, nossa, agora sim, agora eu tô style, moleque, beleza. Vamos falar com a Forquinha aqui, vamos falar com a Forquinha aí. Meu nome é Forquinha, Forquinha aí, desculpa por essa parada de banida da tropa, valeu? É pro seu bem, o líder de tropa Norton é um cara muito mal, apesar dele dizer que tá tentando encontrar Brew Cream, ele não tá. Eu escutei ele se usurrar alguma coisa sobre o líder de tropa Brew Cream na fábrica de salsicha. Eu ouvi dizer que esse tal de Brew Cream é mesmo inteligente. Ele é um gênio. Um gênio que pode estar preso numa fábrica de cachorro quente? Eu tô preocupada, ele tá sumido há algumas semanas. Vamos encontrá-lo. Então eu vou ter que encontrar ele? Alguém tem que ficar aqui e confortar a Forquinha. Maravilha, continua com um bom trabalho, Sam. Cara que se chama, mano. Pô, é Sam, eu vou dar na sua cara, Sam. Pô. Qual é o problema com a fábrica de cachorro quente? Alguém poderia... Quem é que tá... Quem é que ficou... Cachorro quente é a última coisa que você devia comer. O líder Brew Cream é um mestre em levantar a moral. Talvez ele estivesse pensando que cachorro quente levaria o espírito da tropa. Ah, isso é engraçado. Porque eu prefiro elevar o meu espírito que os espíritos de verdade. Alguém é um depressivo e traz muitos riscos à saúde. É, tá certo. É melhor comer rabos e boca de um corpo processado. É. Caraca, esse jogo é muito afrontoso com tudo, velho. Ele é muito afrontoso com tudo. Toma. Tirei só de sacanagem de ir embora. Tirei e tô vazando. Aqui, a fábrica de salsicha. Beleza, tô na fábrica de cachorro quente. Cachorro quente, salsicha, pá. Ih, cara. É verdade, o bagulho ficou quente ali. Onde eles conseguiram essas armas novas? Eles não são tão espertos assim pra fazê-las por conta própria. Talvez você esbarre com os cascas enquanto procuram evidências. Acho que aquele Brew Cream aí... Tá envolvido com esses caras aí, velho. Não falaram que o maluco é inteligente, então? O maluco é inteligente, deve ter criado aí essas armas aí. Aí, bombas. Uh! Toma. Aqui, aqui você arruma, tá? Casca grossa. Aqui, ó. Se você é o casca grossa, sou o casca mais grossa que você, tio. Aqui, aqui, tá... Opa! Vem, toma. Quem que tá atacando bomba ninho? Você tá bem louco, meu parceiro? Você tá bem louco, meu parceiro? Eita! Toma aqui, ó. Eia, meu! Toma. Ai, eu tô fazendo recuperar minha life. Tá foda aqui. Aí, eu recuperei um pouco da minha life. Tô tranquilo. Tô fazendo muito tranquilo assim, mas... Beleza? Ok. Então, eu tenho que recuperar aqui evidências. Aqui, uma evidência aqui. Tá. Espada. Isso não é uma parada de líder de tropa. Não. É, que coisa estranha, né? Mas ela poderia ser a do Brewcream. Ele nunca ia lugar nenhum sem ela. Eu acho que podia ser útil saber disso no meio da confusão. Ainda precisamos de mais evidências. Ó, bobão. Toma. Eita! Errei, 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 errei. Toma. Porra. Também uns erro ela, hein, meu parceiro. Pô, eu tô errando tudo, cara. Mira zero de zero. Disciplina? Desconheço. I don't know. Aqui, ó, mais uma. Ai, meu Deus. Toma, explode. Ah, Jesus. Toma. Caraca, maluco. Você é chato demais. Toma, explode, então. Toma, explode. Ai, explode logo, cacete. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer. Aqui já era, ok, beleza. Quem mais, quem mais, quem mais? Ai, não, safado ali, ó. Papapá, papá. Já era. Morreu, faleceu, ok. Onde é que tá o outro? Onde é que tá o outro? Tá aqui, ó. Morreu. Mal conheço ele, já considero o Pacas. Quer dizer, eu já conhecia ele antes de jogar. Já queria jogar muito. Ai, esse já eu consegui comprar. Tô contente. Olha só, eu tô convencida. Ou o Brue Creams tá aqui, ou ele esteve aqui. Você deveria checar dentro da fábrica. Tá aí por onde que eu entro na fábrica? Minha querida. Isso aqui é Life. Muito obrigado. Vai, deixa eu ver se aqui por baixo eu consigo entrar aqui. Olha só. Tem algum equipamento de construção por aqui? Alguma coisa que possa te ajudar a entrar? Ué, vamos ver, né? Deixa eu ver por aqui, ó. Olha o Regar. Use o guindaste pra derrubar a parede. Guindaste, minha filha. Ah, tá. Esse guindaste aqui. Ok. Eu não tinha visto esse guindaste, mas... Essa moça aí viu? Tem chave. Peraí, guindaste tem chave? Hum... Não sei. O que que o Paco faria? Pode crer, leria esse guindaste em voz alta. Me encontra no parque para um piquenique. Te amo. Isso é útil. Eu acho que eu vou pro parque procurar pela chave. E de repente arrumar uma mulherzinha, hein? Puta que pariu, mano. Esse jogo é muito errado. Você não tá te enchendo o saco, não, né? Não mais. Ele ficava tentando segurar minha mão, então coloquei minha medalha de judô em ação e dei uma chave de braço nele. Eita! Beleza! Tá certinha, mano. É assim mesmo. Quando alguém chegar perto de você, mina, te enchendo o saco, você dá uma chave de braço nele. Essa porra aí mesmo, mano. Deixa esse otário fazer o que quiser, não. Ele até fez o que quiser, não. Meu Deus. Calma que eu tenho que pegar esse balão aqui. Aê. Beleza. Oh, yeah. Vou aqui. Puta merda, fiz bosta. Não é, deu bom. Tá colado. Ah, ali, ó. Calma aí, dá um pulão. Calma aí, dá um pulão aqui. Cadê o avião? Cadê o avião? O avião do drop? Ah, não. É só o bagulho do negócio lá. Achei que era aquele avião que dá uns drops de coisa. Guindaste de fato tem chave? Eita. Ah, não, cara. Robô físico não, cara. Aê, falou. Como é que é? Cada arrebentador. Que isso, cara. Não? Ah, cara. Eu vou morrer, cara. Eu vou... Porra, lógico que eu vou morrer. Nossa, eu odeio esse bichão aqui de gelo, mano. Eu odeio ele. Quer dizer, eu odeio qualquer OD, cara. Mas esse de gelo é péssimo. Morre, bicho. Morre, capeta. Morreu. Aqui é chave. Ai, meu Deus. Vamos terminar de matar. Cadê esses ODs do diabo? Cadê? Tá acontecendo que eles estão por aqui no mapa, mas eu não tô vendo ninguém. Dane-se. Que jogo é esse? É Sunset Overdrive. O que você acha do ser? É o nome do joguinho. Não sei porquê, mas ele me lembra da câmera que a minha turma tinha na quarta série. Libertamos ela no oceano. Ele é pra Windows e Xbox. Acho que só o One, inclusive, eu acho. Acho que não tem pra 360, se eu não me engano. Aposto que eu tô falando merda. Mas ele é exclusivão da Microsoft. Pula aí, carai. Oxi. Opa, aqui é o peso desse bichinho voando ali. Ah, merda. Parabéns, viu? Mas como que eu vou pegar aquela porra daquele bicho ali? Ferrou. Não vou pegar bicho nenhum. Não, nem pulando muito alto. Não consigo chegar lá. Não sei como que eu vou chegar lá. Provavelmente agora eu não consigo. Deixa eu andar aqui um pouco na água, igual Jesus. Vou fazer isso. Pula aqui. Meu Deus do céu. Parabéns, viu? Não. Aê, beleza. Tô chegando de novo no... Cheguei. Ninguém dá. Tá, mas eu tenho que aproveitar. Quando é que eu vou ter a chance de destruir cones com o Tart de novo? Que isso? Aquelas paletas, na verdade, eram entregues de overcharge. E agora esse lugar vai ficar cheio dos pênios. Não ouvi, foi mal. Então, o jogo é o... É o Sunset Overdrive. Sunset Overdrive. Ele é exclusivo de Microsoft. Ele tem pra Windows e pra Xbox One. Eu acho que não tem... Ele não tem pra nenhuma outra plataforma. Ele é exclusivo de Xbox One. E... Windows. Sunset Overdrive. Ele é de 2014 esse jogo. Faz tempo que tô querendo jogar ele. Mas... Tava osso. Mano, a ideia não era eu abrir. Olha, ele vai vir... Cadê, cadê? Ei! Ô, louco! O que foi isso que aconteceu, velho? O bicho começou a pegar fogo. Morreu. Ah, lá vem, lá vem, lá vem o bichão. Toma. Só uma. Por quanto tempo eu tenho que ficar aqui matando esses bichos? Eu não sei. Sinceramente. Gostaria de saber. Gostaria de ter uma ideia de quanto tempo eu tenho que ficar aqui. Até porque eu não sou nenhum trouxa, né? Eu preciso saber disso. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Já era. Ela veio... Nossa, agora veio dois. Errei. 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 Pronto. Toma. Quebrar a parede. Vamos quebrar a parede. Vamos quebrar a parede. Aê, perfeito. Ah, não. É sério, mano? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Quem mandou vocês serem... Pegar o diário. Eu encontrei um bilhete do Real Cream, de duas semanas atrás. O que diz aí? Tá escrito, salsichas estragaram. Indo pra Hapcat encontrar Norton. Cascas grossas seguindo. Vou tentar despistá-los. Aqui, peguei um smartphone, beleza. Vou tentar encontrar na Hapcat e buscar mais pistas. Pô, minha internet tá muito ruim, gente. A live deve tá, tipo, travando horrores pra vocês. Não sei. Ela fica verde e volta pro vermelho. Fica verde e volta pro vermelho. Ai, que difícil. Ai, ô, Bess, me ajuda aí, cara. A internet não tá, me ajuda aí, né? Vai e volta, vai e volta. Bom, e... Mais uma vez, respondendo aqui sobre o preço. Eu não sei quanto que ele tá hoje pra comprar. Porque eu comprei ele na promoção da Steam por R$17 ou R$18, alguma coisa assim. Então, tipo, foi muito barato. Mas acho que ele deve tá, tipo, uns R$60 agora. Ou alguma coisa assim. Provavelmente ele deve tá uns R$70, R$70, R$60. Alguma coisa assim. Eu comprei... Mano, dei muita sorte de ter achado ele na promoção da Steam. De ele ter entrado na promoção da Steam, né? No caso. De ter achado, não. Achar era fácil. Qualquer pessoa poderia achar, mas... De ele ter entrado na promoção foi muita sorte. Mano, 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 mano. Acho que eu vou só chegar onde eu tenho que chegar ali. Eu vou finalizar a live, gente. Porque a internet não tá colaborando comigo, entendeu? A internet não tá ajudando a nós. Que beleza. Beleza. Beleza, beleza. A gente tá foda. Muito tenso. Mano, caralho! Meu Deus, ela abaixou para o infinito Minha internet ali no OBS Tá muito feio isso Bom, agora ficou a internet Estabilizou um pouco Talvez Talvez tenha estabilizado um pouco Ah, e aí chegar Beleza, então vamos continuar Não, voltou a ficar ruim de novo Oscilou de novo Ô louco, o maluco girou aqui Girou, girou e não fez Puta que pariu, maluco Sobe aqui, isso Bela garoto Eu não tenho que pegar esses bagulho aqui? Como é que eu pego esse bagulho? Tenho que atirar nesse negócio? Pegar? Como é que é? Isso é que eu tenho que pegar Esses neons Peguei Yes Tem um olé no bicho aqui, beleza Restaurante Hipcats Restaurante Hipcats Não caia no chão, meu garoto Aqui em cima O que você tá fazendo aí, cara? Que isso, meu garoto? Forquinha acabou de sair Ela disse que sinais de fumaça na estação Podem ser do Brew Cream Mas vi um monte de casca grossa Seguindo atrás dela Corre até lá Espera aqui Ah, merda Eu tenho que salvar a menina, então Espera aí Eu vou reiniciar o meu roteador O viés das dúvidas Se der bom Deu bom Se não der bom também A conta This is fucking life Mil milhão de anos depois Põe aqui embaixo O bagulho Que isso Caraca Um baú com muita grana Cadê? Onde que é o bagulho, véi? É aqui dentro? Onde que é? Eu não tô manjando Eu não tô entendendo, cara Eu não consigo Eita, eita, eita Ai, caraca Não, 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 não Caraca, dá pra me quicar Em cima da plantinha, véi Que isso Toma esse bode aqui Toma aqui você também Você toma essa Ui, ui, ui Toma Toma Que isso Eu não tinha acertado Um tiro em você, não? Beleza Porra Voltei bem Parabéns pra mim Uau O Matheus É realmente incrível Não é mesmo? Mata, mata, mata Queima Jesus Toma Errei Errei, 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 errei Tudo, errei tudo Toma Caraca Aquela arma automática ali Tá Me cheia do saco Caraca Ela ataca Bagulho Pra ataca Míssel Como assim Otafak Não morre não Não morre não Não morre não Filhão Não morre não Filhão Não morre não Não morre não Vamos encontrar Vamos encontrar alguma coisa Pra se rir lá Aqui Ali ó Aqui é bagulho de munição Tá Isso aqui É o bagulho de life Que eu tô ligado já Tá ok Aê beleza Acertei Não tem mais nenhum Casca grossa Só vamos entrar aqui Sempre eu Sendo eu Fazendo o que você tá fazendo Você é uma distração Muito boa Os cascas estão saindo Da plataforma Essa é a minha chance De resgatar Real cream Dá pra ver ele? Não Mas o sinal de SOS Está vindo do trem Na plataforma Toma Ele se transformou no trem Aê Eu vou entrar Pera aí Eu tô quase na plataforma Vê se não faz isso Esse é meu trabalho Vê se não faz merda Esse é meu trabalho Não Caraca Velho Aê Toma Última coisa que eu escutei dela Provavelmente ela morreu Pegou não Eu que te peguei Bom Acho que agora a internet Voltou e ficou De boa Até o momento Ela tá tranquila É uma armadilha Lógico que é uma armadilha Lógico Propulsores Equiparam o trem Dos propulsores Alguma notícia? Muitas notícias O real cream Não tá aqui Borkin está preso Num trem desgovernado Com uma gang De cascas drogas E o de uma De um braço Não siga atrás dela Por um dos que estão Jogadas em mim Tá bom Continua Opa Eles estão descuindo os trilhos Eu não vou estar daqui Não posso perder Esse trem de vista Não posso perder De vista não De jeito nenhum Vem no fundo Eu tô colado no teu rabo Esses propulsores Não parecem ser seguros Algumas balas Podem criar um belo Chup Que fogo já difícil Já foi Faltam dois Aí meu Deus Correto Meu Deus Sai daqui Meu Deus Fiz a merda Tô fazendo merda Tô nubando Tô nubando Gente do céu Tô nubando Aê Não 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 Nubando Nubando Não Acelera aí Acelera aí Acelera aí Beleza 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 Era minha internet Se você voltar Se você voltar pra nossa base Eu talvez consiga descobrir Uma forma de rastreá-lo Ok valeu Eu já vou indo Peraí Como vamos nos comunicar com o Sam Se não temos telefone Ah você sabe Tecnologia Tecnologia? Tecnologia Não vamos complicar as coisas Criando buracos Na forma em que vamos contar a história Tá bom? Ah então ok Vou voltar pra base E sumir magicamente Quando você estiver no controle Tá limpo Nem é nada estranho Caraca Porra Bom Ganhei algumas coisas aí Não sei o que Aí cara Achei um novo lugar Pra você se instalar Mas espalha Calma aí Depois você continua isso aí Deixa eu ver aqui minhas armas Já tô com Ah Nossa Falta pouquinho Pra eu conseguir liberar Espaço para Ump O que é isso aqui? Mas Que arma que é essa Não tô ligado O que que é isso? Eu não tô ligado Que arma que é essa É uma merda Aparentemente Não lembro de ter comprado Essa arma não Muito ruim Ah papel higiênico aqui Eu sou preso de papel higiênico Tá aqui ó Ele tava fornecendo Os planos Pra melhores armas Em troca Muito grosso Aposto que demandou Eles pra estação De trem Assim que desligou Eu ia lá Encher ele de currada Mas ele tá com o restante Da tropa agora A única maneira De conquistar-nos de volta É encontrar O que devolveu a tropa Estamos cuidando disso Agora mesmo Preciso pesquisar Sobre o sistema De caminhos de lixo Seus sinais são analógicos Deve ser de rastrear Me liga Quando tiver descoberta Pode apostar Mano eu não tô muito afim De ficar aqui brigando Com esses caras não Dá licença Vai Chega Tô aqui pra brigar Com o robô não O robô nem é gente Mateus não fecha com o robô Tenho medo de robô Não gosto de robô Não fecha com o robô De jeito nenhum Não Porra de robô Porra nenhuma Aê Achei Achei legal esse lugar aí Achei Top dos top E aí Gostei Nos deixa fazer novos amps Eu instalei outro tonel Então certifico de checar ambos Com frequência Achamos um cantinho bem legal aqui Mas isso quer dizer Que precisamos proteger a base De dois ambos Como eu disse Temos dois tonéis agora O que significa amps e melhores Só que mais vigilância Sacou? Esses tonéis todos bebem da mesma fonte Então vamos perder o overcharge Se qualquer um for atacado Entendi Lembre-se de usar as armadilhas E tudo deve ficar bem Na maior parte Vamos lá Vamos usar as armadilhas Aí Aqui fora Eu vou colocar esses daqui Pra picar os bichos aqui Na frente do bagulho Isso Beleza Colocar mais um aqui Pra picar os malucos lá Pra puta que pariu Isso Beleza Me sobrou Ainda Bagulho Que eu posso usar Pra colocar Mais alguma coisa Disse daqui Que eu não sei Pra que serve Mas vamos usar Porque né Vamos colocar aqui na frente Que é pra pegar os bichos Assim que ele chegar aqui Coloca aqui Beleza E vamos colocar um aqui também Pra nós gastar Aí gastamos todo o nosso dinheiro Beleza E agora a gente vai voltar Pra lá E vamos dar início Com o bagulho Vamos começar essa horda De devastação E matar Que a gente tem que matar Ali Vai congelar os bichos Vai congelar os bichos Tá com bomba neles E o bagulho Fica quente Tá ligado É isso aí mesmo Bora Vai começar Vai começar Vai começar A rainha da noite Chegou A diva chegou Vamos matar zumbi Meu Deus Meu Deus cara Tá vindo zumbi Nossa senhora Mas tá vindo zumbi Da puta que pariu Você vai fazer merda Desde quando eu fiz merda Meu parceiro Você me respeita Você quer respeitar um pouco Falou Que isso aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Meu Deus Troca de arma Que tacete Meu Deus Esse daqui vai ser difícil Esse daqui eu não vou ganhar não Tá muito complicado Pra mim Você precisa bater neles Longe do seu Deus Cara mas é difícil Cara Muito difícil Cara Aí vai chegar A próxima horda Aqui já Pode fazer um amplo Pra fazer um amplo Mais rápido Ou é tipo Pedir mais desejo Por gente Aqui Beleza Ah não tem mais dinheiro Merda Falou É mano Mas é isso aí Cara O que eu vou fazer Mano Aí carai Meu Deus do céu Sai fora Aí é o seguinte Não se assurro Aqui estão bombando Por favor Nossa Tomar Meu Deus Nossa tem muita gente aqui Boa Boa Tá difícil Boa Boa Bela Bela Ui Ai Tá ouvindo essa Tereza Se chama Reforço negativo Cara A essa altura Você pode desigir De propósito Ah já era Me roubaram tudo Não consegui vencer Eu falhei Meu Deus Morri Eu morri Você Eu perdo Cada vez que eu morro Eu perco Dois Overcharge Esse que volta Para o futuro Aí Você precisa Bater eles Longe do Tonel Tá fácil Assim Eu saiba Eu saiba Não tá fácil Desse jeito Aí não Toma Ah vá Eu não tô sabendo Disso não Não é o campeão O que eu saiba É a meta deles Não é Essa É roubar meu Overcharge Minha meta É não deixar Ah eu tô sem Eu tô sem munição Consegui Consegui Morra Capeta Ruim Missão Comprida Yeah Pai mandou Agora Pegar Amps Isso aí Aí ganhou Um Amps Foda Vamos ver Aqui meus Amps Aqui Mergulho de bomba Uma onda de choque Direcionada Depois de um mergulho Bomba Derruba seus inimigos Em um intervalo De dois minutos Tá ótimo Inimigos Que te golpeiam Serão arremessados Pra trás Por um campo de força Tomando dano Uau Aí eu gostei Eu tenho Amps Cada golpe Materializa Um tornado Empurras Não Não quero Não Tá bom Calma aí Pô Aqui tá falando Que eu ainda tenho Mais Amps Novos Quais são Os Amps Novos Aqui Provavelmente Esse daqui Relâmpagos Do céu Pandentes Vamos colocar Esse daqui Pra ver Qual é Que é Beleza Ok E pra armas Também tem Amps Novos Caraca Eu não chego No nível Dois Nunca Mano Deixa eu ver Trocar Amps Pode criar Uma rajada Defeitos Congelos Não Ela solta fogo Pra que eu vou Querer congelar Os outros Com essa arma Talvez Com essa arma Aqui Pode ser Uma boa Ela solta Tiro pra todo Lugar Beleza E aqui Pra essa daqui Coloca esse daqui Pra esse daqui Eu preciso Espaço Para Amps Travado Tem que chegar No nível Dois Tem que atirar Muita gente Ainda Com essa arma Conseguir Você sabe que andar por aí Com uma arma vazia Dá um azar Tem que atirar